Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, meninas, boa noite. Quem nos acompanha pelo Facebook e de um modo especial hoje aos ouvintes da Dinâmica FM 106.5, agora FM e ali quero parabenizar o Adir Leizinho, seu Adir Lei, Correia e de um modo muito especial o Neto, por essa conquista, a gente sabe o quão ele é vidrado em rádio nessas paixões e agora, depois das explicações, a gente sabe que as ondas agora vão ser baixas, então vai chegar muito mais longe do que quando a AM. Então é uma conquista muito importante, inclusive para Itanabi, para o comércio de Itanabi, falo aqui em nome da CIT também e parabenizo em nome da CIT, porque agora todas as nossas lojas, nossos produtos podem ser anunciados hoje num raio muito maior do que nós tínhamos anteriormente. Então isso é uma conquista muito importante para todo o nosso município e é um fator para ser celebrado. Quero parabenizar os jovens da nossa comunidade católica que realizaram nesse último final de semana a Via Cruz, lá embaixo no Parque Ecológico, né Tenente? E também aos jovens da Nossa Senhora da Conceição, do Cojota, que realizaram aqui na Praça Central a Via Cruz, a Crucificação de Cristo, que para nós, católicos, é o ápice da nossa fé. Quero parabenizar também alguns tanabienses que estiveram nesse domingo de Páscoa junto comigo na Missão Guadalupe em São José do Rio Preto e que passaram todo domingo de Páscoa acolhendo, brincando, se divertindo e dando refeições para 150 moradores de rua no município de São José do Rio Preto. Nós tivemos um dia muito bonito, vivendo o verdadeiro sentido da Páscoa com todos esses jovens e aqui fica realmente o meu parabéns e o meu grande abraço. Hoje, na sessão, eu e o Xandão estamos mostrando um novo projeto que nós tivemos a ideia de alguns outros municípios e que nós vimos acompanhando, tentamos de um primeiro momento, em decorrência de alguns itens, deu inconstitucionalidade, mas agora estamos apresentando novamente, voltado à educação do nosso município, que é o aluno nota 10, para realmente reconhecermos. A Câmara vem reconhecer os melhores alunos de cada escola municipal do nosso município, fazendo isso com que cada jovem tenha o seu estímulo. Eu acho que isso é o papel da Câmara também, estimular e nós estamos estimulando nada mais, nada menos do que o pilar de uma sociedade, que é a educação. Então, peço o apreço de todos os vereadores, da senhora vereador, para que realmente apoiem essa ideia, para que nós possamos realmente incentivar os jovens alunos do nosso município. Quero essa discussão tão árdua dos vereadores aqui, oposição, situação, democratas, secretaria. Eu, independentemente da minha posição, eu me sinto no dever de pronunciar algumas palavras. E aqui fica o meu apelo ao prefeito, para que ele olhe para o servidor público, para que ele possa realmente olhar com mais carinho ao servidor público. Servidor público não apenas municipal, que está judiado, mas o estadual também, que nós estamos, né, tenente, os policiais do nosso município, servidor, uma classe realmente massacrada nos últimos anos e que precisa ser valorizada. E diante dessa discussão, apenas essa reflexão, realmente de, talvez de, de desrespeito ao servidor público. Então, que sai todo dia na sua labuta diária e aí se depara com essa realidade. Então, que fique esse apelo ao senhor prefeito. E, linkando a isso, nós estamos há dois dias, talvez, do maior julgamento dos últimos anos da nossa nação. E quero fazer dois apelos. Primeiro, a população, para que se respeite a democracia, para que se respeite a liberdade, porque hoje nós estamos num conflito muito grande de instituições, num desrespeito a algumas instituições e nada justifica a violência. Eu acho que ir às ruas é uma obrigação nossa de indignação com o que está acontecendo com o nosso país e é assim que nós devemos fazer, para concluir. E que fique um recado à ministra Rosa Weber, que possivelmente é ela que irá desempatar. A nação está de olho na senhora. A esperança de milhões de brasileiros está depositada na senhora, porque não dá mais para viver num país repleto de impunidade. E vagabundo, malandro, chefe de quadrilha, o lugar dele é na cadeia. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.